Nessa terça-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, assinou o decreto da Rota Via Liberdade no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. Para que possamos ter aí um turismo mais desenvolvido, então nós queremos transformar essa rodovia que hoje ainda é conhecida como 040, mas que no futuro será conhecida como Via da Liberdade. Então, isso vem a caracterizar o nosso estado, já que 80% desse trajeto está dentro de Minas Gerais. A Via Liberdade é uma nova rota turística e cultural, sendo a maior do Brasil, que conecta Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Brasília, ligando 309 municípios com ações e programas estratégicos ao longo da BR-040, um percurso de 1.179 quilômetros. A Via Liberdade possui sete patrimônios da humanidade, ou seja, é a maior linha de patrimônio histórico da humanidade que nós temos no país, possui mais de 100 cidades que são o patrimônio histórico do Brasil, o trajeto inteiro possui cerca de 70% do patrimônio histórico do Brasil, tombado. É preciso saber que além do turismo cultural, do turismo de gastronomia desses quatro estados, nós temos também outra vertente importantíssima no turismo de natureza. Ela contém 24 parques, entre parques estaduais e parques nacionais, ou seja, é uma via completa, é a maior via turística do país em linha reta. Com investimento de mais de 12 milhões de reais, a Via Liberdade, que faz parte do Reviva Turismo, visa fomentar o turismo nas cidades mineiras e aumentar a geração de emprego e renda. Em parceria com a Fê Comércio, SESC e SENAC, o projeto também irá promover ações de capacitação, promoção, marketing turístico e intercâmbio cultural. A Fê Comércio é a parceira na formação, o SESC e o SENAC, o SESC trabalhando conosco junto com a promoção, ou seja, a promoção e a divulgação dessa via. A cerimônia ainda contou com a chegada da partitura original, do hino nacional e de outros treinos importantes na história do Brasil para serem mostrados até setembro na exposição Já Arraiou a Liberdade, no Palácio da Liberdade. A exposição que nós temos hoje, ela entra nesse contexto da independência, da liberdade, que leva a nossa bandeira. É uma exposição inédita, ela nunca aconteceu nem no Rio de Janeiro e nem em nenhum lugar do país. Para conhecer a rota e obter mais informações, acesse o portal vialiberdade.com.br